Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda gana, represento nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda gana, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José, abro o peito com orgulho, pois nós somos daqui Somos um time vencedor do Piauí Resga e aprenda ao destino, alto povo, o altoense, jacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida, altos eu te amo Com meu amor eu vivo assim, eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o altoense